O nosso partido tem a clareza que é desta manhã e é deste dia que o Brasil poderá se redimir de um erro histórico que cometeu exatamente há um ano atrás. Exatamente há um ano atrás deste plenário estava montada a cena para a caçação de uma mulher honesta, para a caçação de uma mulher que não cometeu qualquer crime. E ela foi caçada com requintes de crueldade nas ruas, nas redes e neste plenário. Hoje, um ano depois, muitos do que afirmaram que Dilma era crise, que Dilma era o impedimento para a volta ao crescimento, estão fazendo a revisão de seus atos. Estão alguns marcando presença e se retirando, porque em um ano o senhor Michel Temer envergonhou a pátria brasileira. Michel Temer é o primeiro presidente da República que está sendo processado por crime comum, por matéria penal, por estar organizando quadrilha, obstruindo a justiça, prevaricando ao ouvir de um criminoso confesso de que havia um juiz e um promotor que ele mantinha. E por outro lado, mantendo e financiando o silêncio obsequioso de Eduardo Cunha, que agora em matéria de revista, que muito apoiou Eduardo Cunha, diz que ele ainda tem muito a falar e que dirigiu esta casa e este país diretamente do cárcere. Portanto, senhores deputados, é algo que nos deixa absolutamente tranquilos de que não estamos causando a instabilidade alegada com a derrubada, ou seja, a licença para o senhor Michel Temer responder a processo no Supremo Tribunal Federal, porque a nossa atitude é a atitude esperada por 93% dos brasileiros e brasileiras. A nossa atitude é a atitude esperada no mundo inteiro, onde o Brasil hoje é um país ridicularizado por não ter um presidente eleito ungido pelo voto popular. O Brasil, acima inclusive dos crimes que serão a matéria que levará Temer ao Supremo, o Brasil sofre com a administração completamente desastrosa. Esta semana extra orçamentariamente libera anistias e libera financiamentos, esta semana libera empréstimos, esta semana faz chantagem como fez com a Bahia chantagem abjeta por parte do governo federal contra o meu estado da Bahia e o meu governador Rui Costa. E sem dúvida alguma solta emendas não empenhando, porque o empenho é uma obrigação na medida que façamos os requisitos técnicos estarem de pé pagando emendas parlamentares por antecipação, abrindo o maior balcão de negócios que já tivemos notícias no Palácio do Planalto. Portanto, senhores deputados, vamos pôr a consciência sobre a mesa.